Cortem, cortem. Com todo o respeito, eu exijo direito de resposta em meu nome e não em do jurado. Não, 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 chega, chega. Cris! Ok, chega, chega. É a verdade e eu não me vou quedar calado. O negócio é o seguinte, meu irmão, tu falou grosso e falou pra todo mundo. Calma, calma. Não, não, agora eu... Não, 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 chega, chega. Tchau, tchau.